Tudo o que você precisa saber sobre o vício do estudante francês. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou a Mariana, do arroba Sonho em Autoviagens, lá do Instagram, onde eu falo tudo e mais um pouco sobre viagem e intercâmbio. E agora eu tô aqui também no YouTube, então não perde tempo, se inscreve aqui no canal, porque aqui você encontra o conteúdo completo de viagem e intercâmbio, e principalmente agora sobre Paris, porque eu estou realizando o sonho da minha vida, que sempre foi morar aqui na França, e eu tô contando tudo do que tá acontecendo por aqui pra vocês. E ainda naquela onda de vídeos mais burocráticos, introdutórios, fazendo parte de como foi o meu processo de fato pra estudar aqui, temos a palavra que só de ouvir já dá aquele arrepio que é visto de estudante. Eu sei que só de pensar, de ter que tirar um vício pra visitar um país, já dá aquele firão da barriga, aí se não conseguir, se não for aprovado, vai ter um monte de papelada pra fazer, é muito difícil. E assim, visto é isso mesmo, é um monte de documento, tudo bem corretinho que você tem que apresentar, então realmente tem que ser um processo feito com muita atenção, mas não é um processo impossível, afinal todo mundo que tá aqui, né, estudantes estrangeiros precisam de um visto, então todo mundo já passou por esse processo, não é você que não vai conseguir. Então no vídeo de hoje eu vou falar qual que então é o processo para você tirar o visto do estudante francês, e algumas coisas que eu queria que alguém tivesse me falado antes de tirar, porque eu fiquei com muitas dúvidas e não encontrava resposta nenhuma, eu só consegui conversando mesmo com pessoas que já tinham tirado o visto. Momátria que tá... tá frenética. Então eu vou contar tudo que eu queria que eu tivesse me falado antes de eu tirar o meu visto. E também uma coisa bizarra que aconteceu comigo. Começando então pelo passo a passo de como você tirar o visto francês. Tudo começa na plataforma da Campus France. A Campus France é uma instituição francesa mesmo, que ela cuida dessa parte de estudantes estrangeiros na França. Então ela tem, né, suas representações em cada país. E aí, aqui no Brasil você tem o site, que eu vou deixar todos os links que eu comentava vão estar aqui na legenda, mas então você tem que entrar lá no site da Campus France e fazer então um cadastro online nesse site. E aí depois você tem que preencher o formulario online também no site lá da Campus France, mas aí ele já vai estar com o nome de Etude en France. E aí a primeira coisa que você tem que selecionar é que você já foi aceito, né, pela uma universidade francesa e é por isso que você está indo tirar o serviço estudante. Afinal, pra você estar tirando o vídeo estudante, você tem que estar vindo aqui estudar. E aí você seleciona também o seu plano de estudos. Então, se você está vindo aqui fazer um intercâmbio, que foi o meu caso, se você foi aceito mesmo pela universidade aqui pela plataforma da Campus France, ou se você fez por fora sem ser pela plataforma da Campus France. E aí nesse cadastro tem que botar um monte de informação, assim, tanto informações pessoais, os documentos, informações da sua universidade, informações do porquê que você está querendo ir na França, então tem meio que uma carta de motivação, se você já morou na França, porquê que você quer morar na França. São perguntas, assim, bem genéricas que eu não sei exatamente se eles olham com aquilo tudo e levam em consideração pra aprovar ou não o teu visto. Eu acho que são mais mesmo as documentações mais burocráticas que você tem que submeter no site. mas tem essa parte também. E uma das dúvidas que eu também mais tive era se eu precisava preencher tudo em português ou em francês e eu preenchi tudo em português e essa foi a maneira que eles aceitaram mesmo, então, tudo em português. E aí depois você precisa, então, submeter esse dossiê pré-consular no site da Campus France. Você tem como revisar tudo o que você colocou, não se preocupa, e aí depois você submete esse dossiê. E aí a Campus France, ela vai analisar tudo o que você colocou ali e aí se tiver alguma coisa que tá errada ou se você não completou direito, algum errinho ali que for, que precisar de algum ajuste, a Campus France, ela te fala isso pra você poder ajustar. Não é que assim, você mandou, já era, ni visto negado, aquela coisa. Não, eles te avisam se você precisar ajustar alguma coisa. E aí você tem que pagar a taxa administrativa da Campus France. Inclusive, não falei antes, mas assim, o visto francês é caro, viu? E atualmente, a taxa administrativa da Campus France está por nada mais, nada menos do que R$570,00. E aí o quinto passo, ele depende do seu processo ali, daquela parte que eu comentei, do seu plano de estudos. Porque tem uma entrevista também que você faz pré-consular, mas, por exemplo, no meu caso de intercâmbio, eu não precisei dessa entrevista porque eu já tinha feito a entrevista no processo seletivo pra poder estudar aqui. Então pode ser que em outros casos você precise ou não, aí vai variar de cada caso. Mas aí eu vou deixar o site aqui com as informações que você precisa pra você poder consultar se esse é o seu caso ou não. E aí o último passo é agendar a sua visita, então, ao consulado, que a visita que não é uma entrevista é de fato pra você poder entregar todos os documentos que são solicitados pra você tirar o visto do estudante francês. E é aí que vem a pegadinha. A pegadinha não, mas assim, a dica que eu queria ter ouvido também antes. É que assim, pra você agendar uma visita no consulado, você tem que então submeter aos horários que tem disponível no consulado. E aí pra você poder agendar isso, você não precisa ter feito nenhum, na verdade, desse processo aqui ter sido aceito, nada. Você pode fazer o seu pedido, né, de agendamento mesmo sem ter finalizado todo esse processo. Então, assim, eu fiquei esperando muito tempo pra você poder fazer esse processo todo porque eu demorei muito de receber minha carta de aceito aqui da Sorbonne. Então, eu demorei muito pra finalizar o meu processo de visto e eu achei que eu só podia ajeitar quando eu já tivesse, né, tudo certinho. E não, minha universidade falou, não, você já pode marcar o seu horário pra garantir porque principalmente o momento que eu vim, que é o momento que o consulado ficou fechado por muito tempo por conta da pandemia, ficou acumulado muitos vistos lá, muitos processos. Então, os horários eram pouquíssimos. Eu, primeiramente, só consegui marcar pro dia 13 de janeiro, sendo que eu era pra taquete dia 13 de janeiro. Então, assim, não tinha como eu tirar naquele dia. Então, eu tive que ficar entrando no site vários dias pra ver se não vagava horário. E aí, por um milagre, vagou um horário dia 13 de dezembro, que foi esse dia que eu fui lá no consulado entregar toda a minha documentação. Então, assim, o mais difícil é realmente marcar esse horário porque os documentos você prepara tudo antes, submete tudo. Mas aí, esse horário é mais complicado, então, marca também com a maior antecedência que você conseguir. Eles recomendam mais ou menos três meses, dois meses antes da sua viagem. E aí, no dia que você for no consulado, então, é só mesmo a entrega de documentos. Eles fazem uma perguntinha ou outra baseada nos documentos mesmo, não é entrevista. E aí, a lista de documentos, estou aqui com a cola porque são muitos. Mas eu vou comentar o que eu... né, para vocês se situarem um pouco. O primeiro é o formulário de pedido de vício de longa duração preenchido, datado e assinado, que é o formulário que está lá no site que você só imprime e preenche tudo certinho. E aí, ele também é preenchido em português. Obviamente, o passaporte, né, que você tem que ter, então, a validade mínima de três meses após a sua estadia prevista na França. E mais uma cópia das três primeiras páginas. Duas fotografias recentes no tamanho 3,5 centímetros, 4,5. Não é 3x4. Muita gente leva a foto errada e aí tem que descer correndo para tirar a foto certa. Enfim, é o tamanho específico para o vício francês. Então, não leva a foto 3x4. É esse tamanho daqui. Certidão de nascimento ou casamento. comprovante de residência no Brasil. Isso é importante porque o consulado que você vai visitar é o consulado que está, diz respeito ali, à sua região. Então, tem o consulado, né, para você tirar o vício francês, de São Paulo, de Brasília, do Rio de Janeiro e de Recife. Então, você tem que ver, se você for de algum outro estado que não esses, você tem que ver em qual consulado você tem que ir. Não é assim o que você quiser. Se você, por exemplo, for de Salvador, você não pode vir para São Paulo para poder tirar o seu vício. Tem que ser o consulado de Recife, que é ali o que cuida do Nordeste. Então, tem que estar bem atento a isso também. O número do processo concluído da Campus France que você recebe quando você termina o processo. A pré-inscrição na universidade que você foi aceita, né, então, a carta de aceite ou então, se você for fazer um curso de francês que tem uma carga horária que precisa do vício estudante, o comprovante desse curso, enfim, o seu certificado ali é que você vai ser estudante na França. Uma declaração que você tem condições financeiras de se manter aqui com 615 euros por mês. Então, assim, é uma declaração que tem que ser reconhecida por firma, então você tem que ir lá no cartório pra reconhecer firma. E aí, tem umas comprovações financeiras também que eu vou deixar aqui na tela porque, né, são coisas muito específicas. E o que dá também polêmica que é o comprovante de residência no mínimo de 90 dias aqui na França. Aí você fala, meu Deus, eu nem sei como é que vai acontecer tudo, eu já tenho que ter comprovante de residência? E assim, sim, mas o que é que muita gente faz? às vezes ainda não conseguiu alugar um apartamento ou ficar numa residência, alguma coisa assim, então muita gente coloca outro endereço que não vai ser o definitivo. Então, aluga, por exemplo, um Airbnb ou então um hotel que você possa cancelar depois, porque você tem que ter alguma coisa pra apresentar o consulado. Então, se você não tiver conseguido ainda ajeitar a sua acomodação, você pode, então, entregar um certificado de hotel, então, uma carta de que alguém vai te receber. você precisa só ter, assim, dizer que você tem um abrigo para os primeiros 90 dias, pelo menos. E nesse dia, você também tem que pagar mais 50 euros, então, você não paga em euro, né, no Brasil, eles convertem ali no valor do real, mas você tem que pagar e assim, eles não aceitam cartão de crédito, só pode ser débito ou dinheiro. Eu também, inclusive, quase que deu muito errado pra mim, porque eu não sabia disso, então, eu não tinha dinheiro suficiente, faltou 5 reais pro meu visto, e aí, a moça falou assim, não, desce lá e arranja, toma um café e arranja 5 reais pra mim. E eu tive que descer lá desesperada pra minha mãe, mãe, eu acho que no meu visto vai ser aprovado por causa de 5 reais, mas não, foi, aí eu voltei lá e, enfim, deu certo. Mas, enfim, tenho, então, ou débito ou dinheiro em espécie. E aí, contando do período que você vai lá no consulado entregar toda a sua documentação, o visto costuma sair entre 10 e 15 dias úteis depois. E agora, contando da minha experiência e todo esse processo e também uma coisa muito estranha que aconteceu comigo e quando aconteceu eu falei assim, não, eu tenho que falar porque eu não ia imaginar nunca que isso ia acontecer comigo e aí, se eu soubesse, eu teria agido de outra forma. Bom, todo o meu processo na Campus France, no site, tudo, foi muito tranquilo, foi mais realmente fazer o upload dos documentos, completar ali os campos já feitos, então eu não tive muita dificuldade nisso, só do fato, assim, de ser inglês ou francês, inglês não, português ou francês e eu fiz tudo em português. E aí, no dia de você entregar os documentos, tem na horário certo ali que você marcou, mas assim, eles não respeitam muito esse horário, pelo menos no meu dia, como é que foi? Meu horário estava marcado para as 8h20, 8 horas, não, 8 horas, e aí, eu cheguei lá umas 7h30, mais ou menos, e aí, o consulado não estava aberto ainda, a gente só podia subir lá para o andar quando desse ali 8 horas mesmo. E aí, chegaram outras pessoas, tal, e aí, na real, eles marcam várias pessoas para o mesmo horário e horários muito, assim, próximos. Então, quando a gente subiu, que a gente falou, tal, visto estudante, tudo, acabou que se formou ali uma fila no momento e aí, a primeira pessoa da fila era o horário de 8h20 e foi antes que eu que tinha o horário para 8h, porque eu fui a segunda pessoa na fila. Então, eu achei que meio uma ordem de chegada ali dos horários próximos. Então, chega antes do horário previsto que você está ali marcado o teu horário, porque pode acontecer isso também, né, de você ficar vigente que ficou esperando muito tempo justamente por conta disso. Bom, já falei para vocês, né, de fazer o agendamento, então, quanto antes, principalmente para os períodos mais concorridos. Por exemplo, para quem vai em setembro é o período mais concorrido que tem, então, para você se organizar mesmo para poder fazer esse agendamento. E o auge dos auge que aconteceu comigo. Né, quando a gente vai entregar os documentos, é literalmente só entregar os documentos mesmo, não tem nenhuma espécie de entrevista. Às vezes, você vai tirar alguma dúvida ali da documentação, pedir tal documentação, e, assim, você realmente entrega o que a pessoa pedir. Tem gente que fala assim, só entrega, só me dá as cópias dos documentos, só me dá o passaporte, tudo. A minha não, ela falou me dá tudo de uma vez, eu dei tudo para ela, enfim, ela se encontrou lá. E ela foi super gente boa, inclusive. E a própria duração do visto também é meio, assim, variável, porque, por exemplo, meu período de estudo aqui, ele vai oficialmente do dia 17 de janeiro ao dia 30 de junho. Mas, obviamente, eu não tenho como chegar aqui na França no dia que meu curso começar e sair do dia que meu curso terminar. Então, isso tudo é conversado na hora, ela pergunta se você quer chegar antes, então ela me deu um mês antes para eu chegar, eu podia entrar na França desde o dia 31 de dezembro, e aí depois eu falei assim, ah, e quando eu te dia 30 de junho eu preciso voltar? Ela falou assim, não, vou te dar mais um mês. Laudo médico, meu visto vai até dia 31 de agosto, então assim, eu posso ficar aqui muito mais tempo do que estava estipulado ali no meu contrato ali com a universidade. Então, é uma coisa que você tem que realmente conversar, porque se você pretender chegar antes, falar ali o quão antes você pretende chegar, inclusive é uma das perguntas quando você pretende chegar na França, então deixa isso muito acertado para você ter o visto do período ali que você precisa. E aí, quando termina, né, tudo, ela fala assim, olha, eu vou te enviar o e-mail daqui a uns 10 dias, 15 dias, falando que seu visto está pronto e você pode vir aqui pegar. Então você deixa o seu passaporte lá para ela, né, colar o visto e tudo. Fiquei esperando esse e-mail. Fui numa segunda-feira. Sexta-feira, nada desse e-mail. Nada desse e-mail. E a gente estava chegando no Natal. E no Natal, eu não sabia como é que ia funcionar, se ia fechar, como é que ia ser, se ia ter um longo período de recesso, se não ia. Eu falei, pronto. Minha passagem está para o dia 31, eu não tenho o meu visto, vai chegar o Natal e eu não vou conseguir ir para a França, enfim, fim, mara em Paris, era uma vez o sonho, porque essa coisa de vista é muito desespero, porque é uma coisa que você precisa. Então você não tem assim, ah, você precisa do visto e acabou, senão você fica ilegal aqui. Então eu fiquei muito estressada, vários dias esperando esse e-mail chegar e o e-mail não chegava, e o e-mail chegar, e o e-mail não chegava. E aí teve um dia que eu estava, na semana seguinte já, que eu estava conversando com a amiga, que ela também fez o mesmo processo que eu, e ela foi no consulado no mesmo dia que eu, só que pela tarde, e eu fui de manhã. E a gente entrou no assunto, assim, aí eu falei assim, putz, e nada do e-mail do visto, né? Aí ela falou assim, eu já peguei meu visto, você não pegou o seu? Quando ela falou isso, eu gelei inteira, eu falei, pronto, pronto, pronto. Meu visto foi negado, não vou receber, aquela coisa que eu estava sendo que já tinha sido aceita, foi só nóia da minha cabeça. Aí eu fui, olhei meu e-mail mil vezes, caixa de saída, caixa de entrada, caixa de lixo, tudo assim do e-mail, eu olhei tudo, não tinha nada, falei, pronto. Tentei ligar lá, falou que não resolve essas coisas por telefone, tinha que ser e-mail, mandei e-mail, ninguém responde e-mail, falei, pronto, vai chegar Natal. Ai, fiquei muito desesperada, e aí, eis a minha solução, fui no consulado. Sob o horário que tinha, que eles fazem a entrega de passaporte, que é a partir das nove horas, fui lá, pleníssima, nove horas, falei, oi, vim retirar meu visto, e aí, na recepção, falei isso, a moça me deixou subir, lá em cima, eu cheguei, oi, vim retirar meu visto, me deixaram, e não é que o meu visto estava lá pronto, ele estava lá pronto, eu só não recebi o e-mail, então assim, não sei se anotaram o meu e-mail errado, não sei se, eu acho muito difícil, mas se eu apaguei por engano, se ele ficou perdido no Deep Web, eu não sei, eu só sei que eu não recebi esse e-mail de confirmação, e se eu não tivesse ido lá no consulado, eu nem sei o que aconteceria, porque eu não estava conseguindo me comunicar com eles, então assim, esse e-mail é meio duvidoso, viu, se você vai receber ou não, então, se der ali os dias e você não tiver recebido, ou então se você conhecer alguém que está no mesmo processo, puder perguntar, é bom ir lá no consulado mesmo, ir atrás do seu vício, porque pode acontecer o que aconteceu comigo, e aí, depois que eu peguei o meu vício, inclusive, a data que disse que ele ficou pronto foi dois dias depois que eu tinha ido lá, então assim, ele ficou pronto muito rápido, e só não me mandaram e-mail, então, este é o babado do visto francês, espero que tenha ficado mais claro, se você estiver nesse processo de dar visto, quiser tirar mais alguma dúvida comigo, pode deixar aqui nos comentários, ou me chama lá no Instagram, se você precisar de alguma coisa mais urgente, me chama lá no Instagram, que eu costumo receber mais rápido do que aqui, então espero muito que você tenha gostado, espero muito que esse vídeo ajude muito você que está nesse processo, inclusive, se você tiver um amigo que está nesse processo, envia esse vídeo para ele, e deixe seu like, porque aí o vídeo vai chegar para várias pessoas que estão nesse mesmo processo, e eu vou poder ajudar cada vez mais elas, porque o visto, o visto não é mole não, então muito obrigada por ter assistido até aqui, e até a próxima!